Ou seja, seis grandes amigos convidam outros amigos da Rede Globo para um grande especial logo mais na noite. Esse novo encontro das três duplas santanejas mais populares do país, o Amigos 96, com certeza é um dos shows mais esperados do ano. E para repetir o sucesso de 95, o diretor Aloysio Legei armou uma produção ainda maior em todos os sentidos. O resultado está aí, só de palco, são 5 mil metros quadrados. Para criar aquele clima de festa do interior, um parque de diversões perfeito, com rodas gigante e carrossel, foi montado em cima do palco. E as câmeras foram espalhadas por todos os cantos, para não deixar nenhum só lance de fora. Música Cristian Ralf, Jean Giovanni, João Paulo e Daniel, hum, esse camarim, tá bom, vamos lá. Opa, presença, pode, estamos entrando, estamos animados. Olá, pessoal. Muita gente e aqui estão todos, todos os convidados juntos, se preparando, aquecendo. Oi, oi. Daniel tá reclamando do ar-condicionado. Não gosto do ar-condicionado, eu sou da roça. Gostoso é poder estar aqui, o importante é isso. E deparar com esse público maravilhoso aí, que realmente veio trocar uma energia gostosa com a gente. Vai uma palinha, vai, junto. Mamãe eu quero, mamãe eu quero. Enquanto rola esse clima de brincadeira no camarim, lá fora está tudo pronto para a chegada das estrelas da noite. E aí, chega já festejando, onde vai? Na verdade, a festa é melhor do que o show. A gente viu uma multidão, irmãos chegando, é muito bonito ver o povo se juntando. E aí, senti todo mundo chegando, coisa mais bacana. Olha a merda aí, gente. As estrelas já chegaram e ainda vemos alguns separativos do cenário. O toque final, que vai ser dado por oito balões, que vão ficar no fundo do palco. Dando uma luz muito especial para esse show. Mas quem já está pegando o fogo mesmo, é a plateia. Pelo menos 50 mil pessoas esperam ansiosas para ver os seus ídolos. Tem gente que rodou horas de estrada para chegar até aqui. Mas mesmo num evento tão cuidadosamente planejado como esse, surgem imprevistos de última hora. E foi o que acabou acontecendo. O clima estava perfeito para o show começar. Quando uma garoa fina começou a cair, até virar um temporal. A festa corria o risco de não continuar. Para se ver, seria tecnicamente impossível gravar debaixo de uma chuva assim. Diante dessa situação, os cantores fizeram questão de ir até o palco e falar com a plateia. Eles chegaram a anunciar que a gravação tinha sido transferida para o dia seguinte. E aí, Chitaão? A gente vai fazer o show da mesma forma. Respeito a esse público que está aqui. São aproximadamente 50 mil pessoas. E se a televisão não conseguir gravar hoje, a gente faz outro show amanhã com os portões abertos. E aí, LG, e agora? Essa equipe está sofrendo junto, né? Eu acho que, em respeito ao público, a gente tem que fazer. De qualquer forma, pelo menos um ensaio. Mas olha, repara só. Quem não, hein? Já está parando na chuva, hein? Eu acho que essa energia de tanta gente vai acabar fazendo parar. Eu acho que é muita gente aqui vibrando positivo. A energia é muito forte. Daqui a 10 minutos, quem sabe? Vamos aguardar. Nós realizamos o nosso sonho aqui nesse palco. Pois é, tem momentos assim que acabam entrando para a memória da TV. De repente, como se todos os santos tivessem resolvido dar uma forcinha, a chuva parou de cair. E todo mundo começou a correr para apagar os estragos. Os camarins, os bailarinos, recomeçaram a trocar de roupa e com vontade redobrada. Daí para frente, não teve mais tempo ruim que ousasse fechar por aqui. E o show foi gravado com muita vontade e muita emoção. O show Amigos 96, com momentos inesquecíveis, você vê hoje à noite. É o nosso presente de Natal especial para você. E são os grandes amigos da música sertaneja que nos oferecem um belíssimo momento no final do programa de hoje. Um beijo muito carinhoso e um Feliz Natal. Fiquem com Deus e estejam certos de que hoje ele está mais presente do que nunca. Até mais. Música Obrigado.